Eu não sei mais como disfarçar Está sempre lá um gesto no olhar O mundo para de girar Vou me entregar sem preocupação Mergulho sem nem ver o chão Fácil de dizer Que eu sou você A vida faz milagre assim E traz você Pra mim, pra mim E como eu sei Que é pra ser Eu vou gritar O mundo inteiro Nossa história Apenas começou E só você Define quem sou Feche os olhos, sigo e vou Aonde você for Que o nosso amor Nos guia de cor em cor Fácil de dizer Fácil de dizer Que eu sou você Que eu sou você Que eu sou você Pra mim, pra mim E como eu sei Que é pra ser Eu vou gritar O mundo inteiro Eu vou gritar Ouvir Ouvir A vida faz milagre assim E traz você E traz você Pra mim, pra mim E traz você Pra mim, pra mim A vida faz milagre Pra mim, pra mim A vida faz milagre A vida faz milagre assim Ela te arrumou A vida faz milagre A vida faz milagre Obrigado.